Assim como viste Jesus subir, Assim também ó, de vê-lo voltar. Não vou desatrar se já deu um passo pra Cristo, Porque ele falou que um dia há de voltar. Ah papai, ah papai, ah papai, Não quero ficar, não quero ficar. Ah papai, ah papai, ah papai, Não quero ficar, não quero ficar. Se todos meus vícios Não fossem sanados, Como é que eu poderia cantar? Ah papai, ah papai, ah papai, ah papai, Não quero ficar, não quero ficar. Ah papai, ah papai, ah papai, Não quero ficar, não quero ficar. Ah papai, 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 ah papai A papai, a papai, a papai Não quero ficar, não quero ficar A papai, a papai, a papai Não quero ficar, não quero ficar A CIDADE NO BRASIL 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 Se Jesus é meu, Jesus é meu, e que você... Senhor, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim... Senhor, não esqueça de mim, não esqueça de mim, não esqueça de mim... Senhor, sem ti não sei viver, sem ti não sei viver... Senhor, Senhor do céu e mar, que veio me otorgar, do seu amor sem paz... Senhor, bem alto vou cantar, até tu me escutar... Senhor, eu te agradeço... Eu te agradeço... Eu te agradeço... Amém... 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 Senhor, não esqueça de mim Não esqueça de mim, não esqueça de mim Senhor, sem ti não sei viver Sem ti não sei viver, sem ti não sei viver Senhor, sem ti não sei viver Senhor, Senhor do céu e mar Que veio me acordar, do seu amor sem paz Senhor, bem alto vou cantar Até tu me escutar Até tu me escutar Senhor, eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Amém 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 Quem não conhece O grande amor do meu Deus E nem procurar Seu bom caminho trilhar Mesmo sabendo Que só o Senhor é Deus Vive mentindo, zombando, fingindo No seu mal pensar Mesmo sabendo Que só o Senhor é Deus Vive mentindo, zombando, fingindo No seu mal pensar Eu não suporto ver tanta amargura Vendo o mundo tão triste a pecar Oh meu Senhor, perdoai este mundo Que conturbado vivia a solução Já não suporto ver tanta amargura Vendo o mundo tão triste a pecar Oh meu Senhor, perdoai este mundo Que conturbado vivia a solução Quero ouvir da tua boca Oh Senhor Vem de bendito Vem de bendito Vem de bendito Vem de meu Pai que está nos céus Vem receber A herança que está preparada em sião Vem de bendito Vem de bendito E meu Pai que está nos céus Já não suporto ver tanta amargura, Vendo o mundo tão triste a pecar. Oh meu senhor, perdoai este mundo, Que conturbado vive a solução. A CIDADE NO BRASIL 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 Já não suporto ver tanta amargura, Vendo o mundo tão triste a pecar. Oh meu senhor, perdoai este mundo, Que conturbado vive a solução. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É O SENHOR, SEU PÁ. A CIDADE NO BRASIL 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 NO BRASIL A CIDADE 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 NO BRASIL Meus olhos estão assustados com as coisas do mundo O homem querendo saber os mistérios de Deus Não sabe que as coisas divinas são puras e santas Perdoa, meu Deus, porque ainda não sabe o que faz Olha o Mestre voltando, os anjos cantando ao seu redor Ele falou que um dia iria voltar pra buscar um povo seu Olha o Mestre voltando, os anjos cantando ao seu redor Ele falou que um dia iria voltar pra buscar um povo seu O homem com os seus eventos só traz a tristeza Doenças, vingança na vida de quem tem amor Velando o portista, o crente, o homem de espaço E eu vivo só porque tu vives, meu rei de senhor Olha o Mestre voltando, os anjos cantando ao seu redor Ele falou que um dia iria voltar pra buscar um povo seu Olha o Mestre voltando, os anjos cantando ao seu redor Ele falou que um dia iria voltar pra buscar um povo seu O Mestre voltando, os anjos cantando ao seu redor Ele falou que um dia iria voltar pra buscar um povo seu Olha o Mestre voltando, os anjos cantando ao seu redor Olha o Mestre voltando, os anjos cantando ao seu redor Ele falou que um dia iria voltar pra buscar um povo seu Olha o Mestre voltando, os anjos cantando ao seu redor Olha o Mestre voltando, os anjos cantando ao seu redor Ele falou que um dia iria voltar pra buscar um povo seu O Mestre voltando, os anjos cantando ao seu redor Ele falou que um dia iria voltar pra buscar um povo seu Oh, que fonte transbordante Oh, que fonte transbordante Mais profunda que o mar É de Deus o amor imenso É de Deus o amor imenso Que Jesus me veio dar Ele me abriu a porta E me reconciliou E me reconciliou O seu sangue derramado Para Deus Para Deus me consagrou Quando alvorecer meu dia Com Jesus Com Jesus irei pro céu Com Jesus irei pro céu Eu o exaltarei pra sempre Pois salvou o perdido réu Ele me abriu Ele me abriu a porta Ele me abriu a porta Ele me abriu a porta E me reconciliou Consiliou Com seu sangue derramado Para Deus me consagrou Com seu sangue Com seu sangue derramado Para Deus me consagrou